Mudas recém-plantadas, sofrendo com a queimadura solar. Essas mudas não tem uma semana que foram plantadas. Então, aqui elas já estão mostrando os efeitos de que não estão aguentando o sol forte. Tanto é que as mudas que estão do outro lado do Mourão, elas não sofreram. Então, isso é sinal de que realmente o sol escaldante da tarde nessa época do ano está fazendo danos a essas plantas. E aí E aí E aí E aí E aí